Agora, eu sinto, não uma igualdade, obviamente, mas eu sinto que há uma empolgação maior também na torcida do Corinthians. O Flamengo fez jogos não tão, assim, vistosos, mas resultados importantes, num brasileirão praticamente abandonando a disputa aí, não é? E agora, eu não sei, Denilson, se dá tanta distância entre Corinthians e Flamengo, como esteve pelo futebol há um mês e pouco. O Flamengo, que golaço! Salve, salve, nação! Saudações, o Brunegra! Separei pra vocês aqui um trechinho do jogo aberto, falando do Mengão. É amanhã, galera, a final da Copa do Brasil, vai ter a Aeroflá. O Flamengo viaja para São Paulo às duas da tarde. Chega em São Paulo às quatro da tarde. E a torcida tá como, hein? A torcida já tá fazendo festa, já tá apoiando e empurrando o Mengão. Você tá ansioso? Como que você tá, cara? Deixe aqui nos comentários o seu palpite para este primeiro jogo. O meu palpite é 1x0, galera. Palpite bem econômico, né? Mas, se vencermos, está ótimo. Se empatar também tá bom. Os créditos de vídeo é da Band, canal Jogo Aberto, link na descrição. Vamos aqui acompanhar um trechinho do Jogo Aberto, falando do nosso Mengão. Quero pedir, logicamente, o seu like e a sua inscrição aqui no canal. Se você é flamenguista, seja bem-vindo e inscreva-se no nosso canal. Vamos embora aqui para o vídeo. Fala aí, Renata Fan. E nesse caso é esquentar, hein? Vamos para o Rio de Janeiro para falar com a nossa Tatiana Tavares. Fazia tempo que ela não aparecia aqui ao vivo no Jogo Aberto. Tati, confiança máxima por aí. É o que eu tô percebendo com os torcedores do Mengão. Bom dia. Oi, Renata. Muito bom dia para você. Bom dia para o Denilson. Bom dia a todos ligados aqui no Jogo Aberto. Pois é, isso mesmo. Confiança máxima. O Flamengo tá finalizando o treinamento neste momento aqui no Ninho do Urubu. Atividade que começou às 9 horas da manhã. Como vocês podem ver, parte da torcida se mobilizou. Veio aqui na porta do CT para apoiar o time. Às 2 horas da tarde, o ônibus vai para o aeroporto do Galeão. Às 4 horas, o Flamengo embarca para São Paulo em busca do tetracampeonato. Essa geração de 2019, Renata, ainda não conquistou uma Copa do Brasil. Já ganhou tudo que é título, mas fica ainda esse gostinho pela Copa do Brasil. O técnico Dorival Júnior não tem desfalque nenhum para essa partida, mas tem jogadores pendurados. Muita festa por aqui. E a gente vai poder acompanhar um pouquinho disso tudo na reportagem. A Copa do Brasil é o título que ficou faltando para essa geração de 2019, considerada uma das mais vitoriosas do Flamengo. Três cariocas, dois brasileiros, libertadores, Supercopa, Recopa. Parte do elenco já conquistou pelo clube. Cinco anos depois da última final disputada pelo torneio, o Flamengo volta a sonhar com o tetra. Dessa vez, contra o Corinthians. E o primeiro passo será dado amanhã na Neoquímica Arena. Estádio que, para o Fla, o retrospecto é favorável. Foram 11 duelos entre os dois clubes na arena. Cinco vitórias para o time carioca, quatro para os donos da casa e dois empates. Com 17 gols marcados pelo Flamengo e 12 pelo Corinthians. Nesse elenco atual do Flamengo, há cinco campeões da Copa do Brasil. A Rascaeta é o que mais conquistou. Foi carrasco do atual time em 2017, quando estava no Cruzeiro. No ano seguinte, a vítima foi o Timão, com um gol que a Fiel prefere esquecer. Na lista também estão Santos e Léo Pereira, pelo Atlético Paranaense. Cebolinha, fundamental na campanha do Grêmio em 2016. E Dorival Júnior, com o Santos de Neymar, em 2010. Nesse mês de outubro, o treinador pode colocar o nome na história do Flamengo. No duelo de amanhã, tem todos os titulares à disposição. E atenção com os pendurados. Gabigol, João Gomes, Everton Ribeiro e Léo Pereira, se forem punidos, ficam fora da decisão do dia 19 no Maracanã. É mês decisivo. Copa do Brasil, Libertadores, tudo ou nada para o Flamengo. É a chance de salvar a temporada. Disputaremos aí as duas finais. E eu acredito que tenhamos feito por onde e por merecer vivenciar um momento como esse. Eu espero que tudo se confirme dentro das nossas condições e caso tenhamos o merecimento para que finalizemos com sucesso. Olha, há um mês, mais ou menos, era uma disparidade, pelo menos considerada assim, entre Corinthians e Flamengo. O Flamengo vinha de uma série de resultados positivos, jogando um futebol bem interessante, sob o comando do Dorival Júnior, enfim. Agora, eu sinto, não uma igualdade, obviamente, mas eu sinto que há uma empolgação maior também na torcida do Corinthians. O Flamengo fez jogos não tão, assim, vistosos, mas resultados importantes. Um brasileirão praticamente abandonando a disputa aí, não é? E agora, eu não sei, Denilson, se está tanta distância entre Corinthians e Flamengo, como esteve pelo futebol há um mês e pouco. Lourão, tecnicamente o Flamengo ainda é melhor. Ah, sem dúvida. Tecnicamente ainda é melhor, mas só com a técnica não adianta. Não, é que assim, eu quero recordar, e eu vou te explicar por que eu estou dizendo isso. O Flamengo eliminou o São Paulo, vencendo o São Paulo muito bem no Morumbi, não é? Por 3x1, e depois ganhou de 1x0 no Rio. O Fluminense recebeu o Corinthians, que conseguiu um ótimo 2x2, e depois fez 3x0 na arena. Dois gols nos últimos minutos daquela partida, e na minha opinião mostrou força. Ali o Renato Augusto fazendo gol no Rio, fazendo gol aqui em São Paulo também. Aquele gol colocou os caras na... Eu achei que o Corinthians, ele no mata-mata, ele cresceu na própria Copa do Brasil. Não quer dizer que vai acontecer a mesma coisa diante do Flamengo, mas acho que o Corinthians vai bem mais motivado, e fez uma estratégia dentro do grupo que ele tem. Não tem, assim, um elenco tão recheado como o do Flamengo. Pelo menos eu acho que não é tanta disparidade. Não sei se a distância é tão grande ainda. Claro que em campo é outra história. É um Corinthians muito mais equilibrado do que alguns jogos atrás, né? Isso é fato. O Corinthians hoje é um time mais consolidado, um time... A prévia, por exemplo, é o time principal do Vitor, porque eu acho que o Vitor encontrou esse time. Há uma dúvida de Adson ou o Mosquito, né? O Gustavo Mosquito, mas eu acho que ele deve ir de Gustavo Mosquito, porque ele vem jogando com o Gustavo Mosquito. O Roger Guedes e o Yuri Alberto, cara, impressionante como os dois estão se dando bem. E aí, para mim, o diferencial, a qualidade do Renato Augusto, que quando ele está bem o time joga melhor. Fábio Santos, quando ele está em campo, ele é muito regular. Balbuena e Gil também na zaga. Fagner faz a diferença. Hoje é um time mais equilibrado do que algumas rodadas. Nós já mostramos a matéria aqui do Flamengo. A gente vai mostrar do Corinthians daqui a pouquinho sobre a Copa do Brasil. Mas tudo isso porque agora... Tá aí, galera. Um trechinho aqui do jogo aberto só para esquentar, para dar aquele aperitivo, né? Para o que vem por aí. É isso aí, cara. Se você é novo aqui no nosso canal Fute React, inscreva-se e ative o sininho. Vai ter muito vídeo bacana, muito vídeo legal de informações, notícias. Reações aqui da Copa do Brasil. Então, inscreva-se no canal, deixa o like e ative o sininho para não perder nada. Vídeos como este aqui, por exemplo, do jogo aberto. Um trechinho aqui só para esquentar, né? Só penso nesse jogo agora da Copa do Brasil. Porque Campeonato Brasileiro, galera, a gente deixou de lado faz tempo, né? Então, o que temos para vencer são as Copas, Copa do Brasil e também Libertadores. Vai ter muito vídeo bacana aqui no nosso canal também da Libertadores. E é isso. Quero agradecer mais uma vez aqui a todos vocês pelos comentários, pelos palpites. O meu é 1x0, Mengão. Vamos vencer lá dentro. Eu acho que a gente vence sim. Vai que, né? Acontece algo melhor. Eu quero 1x0, mas se acontecer algo melhor, bom para nós, né, galera? É isso aí. Beleza, galera? Tamo juntos. Isso aqui é Flamengo. Até o próximo vídeo. Fui! Fui! Legenda Adriana Zanotto